Pessoal, o filme já vai começar! Olá amiguinhos, estamos de volta para mais uma sequência de emoções, aqui em Tipão Repórter, e no programa de hoje, vamos mostrar uma situação diferente, que são Carros no cinema, Carros no cinema? Hummm, o que será que significa Carros no cinema, hein? Carros no cinema, será que os carros resolveram assistir a algum filme que está sendo exibido no cinema? Estas perguntas serão respondidas agora mesmo! Em Tipão Repórter, para vocês, sempre! Nesta semana, fui até o Garden Shopping Catanduba, Garden, né? Estranhamente, vi a presença de dois carros antigos na frente da entrada do cinema, que tem dentro do Shopping, né? E ao conversar com uma funcionária do cinema, fui informado que aqueles carros estavam ali para ajudar na propaganda sobre o filme Velozes e Furiosos! Velozes e Furiosos, hein? Filme cuja pré-estreia será no próximo dia 17 de maio de 2023. Os carros de verdade são um Dodge Dart e um Ford Maverick! Dodge Dart e Ford Maverick! Quem ajudou em estar esses belos carros no cinema é Arca, antico-mobilistas da região de Catanduva. Arca, que foi iniciado e inaugurado no dia 4 de abril de 2004. Então, desde 2004, que a Arca está sendo um fator positivo e também um grande orgulho e alegria para Catanduva e região! Assim, fica aqui os meus cumprimentos cordiais e minhas máximas considerações e homenagens. Ao heróico e competente pessoal da Arca, antigo-mobilistas da região de Catanduva, do estado de São Paulo, né? Este Dodge Dart é modelo duas portas e o Dodge também existe no modelo quatro portas. Veja os detalhes do pneu. Veja como é a frente desse Dodge Dart. Eu soltei a fita de proteção para poder fazer essa foto, né? O início da indústria automobilística Dodge começou com os irmãos Dodge, que são Horace, Eugene Dodge e Jean-Francis Dodge, que decidiram usar os componentes automotivos que eles mesmos fabricavam desde 1900, para construir um carro para concorrer com o famoso Ford modelo T, da Ford de Henry Ford. No ano de 2014, se comemorou 100 anos da construção do primeiro modelo da Dodge, Dodge, que foi o carro de nome Model 30, no ano 1914. Agora, um detalhe interessante. A maioria das pessoas, pelo menos na versão popular, a maioria fala Dorje, a maioria fala Dorje, Dorje Dart. Porém, ao escrever, é escrito Dotje. Veja como é que é escrito, olha lá. É D-O-D-G-E. Se escreve Dotje. Mas, o popular, as pessoas começaram a, pelo menos aqui no Brasil, né? A pronúncia é Dorje. Eles falam Dorje. Dorje Dart. Mas, na verdade, não tem o R, não. No lugar do R, na verdade, é um D. Olha lá, D-O-D-G-E. Então, no lugar do D, que se pronuncia R, né? No lugar do D, se pronuncia R. Mas, na verdade, é um D. Ó, Dorje. Agora, vamos mostrar o Ford Maverick da Ford. Este Ford Maverick é modelo duas portas. E existe Maverick na versão quatro portas. O Maverick tem três versões de motores, que são quatro e seis cilindros, que trabalham em forma de linha. E o famoso V8, que são oito cilindros, que trabalham em forma de V. Por causa disso, que é chamado V8. Quando o motor, os cilindros trabalham em forma de linha, a linha é assim, ó. Isso é quando os cilindros trabalham em forma de linha. Mas, o V8, ele trabalha em forma de V. Então, ele trabalha assim, ó. Desse jeito, em forma de V. Motor com cilindro em forma de linha, é assim. Motor em forma de V, é assim. Ó, assim, assim, ó. Desse jeito, ó. Em forma de V. O inventor e criador do motor V8, em 1902, foi um francês chamado Leão Levavasseur. Eu não sei como é que se pronuncia corretamente esse nome francês, mas eu estou lendo do jeito que está escrito, né? Leão Levavasseur. Inventou este, que além do motor V8, também inventou o sistema de injeção direta de combustível e o arrefecimento por radiadores. Sistema que ajuda na refrigeração do motor do veículo. O famoso motor V8 fez tanto sucesso lá no início, que em 1906, um ilustre brasileiro chamado Santos Dumont Encomenda um desse tipo de motor para o, também famoso, avião 14Bis. Então, 14Bis foi usado o motor V8. E esse motor V8 fazia sucesso na época, porque naquela época, tinha corridas de lancha. E a maioria das lanchas que ganhava o campeonato, que ganhava a corrida, eles usavam o motor V8. Por causa disso, que chamou a atenção de Santos Dumont. Então, ele resolveu colocar um motor tipo V8 no famoso 14Bis. É 14Bis, é o avião de Santos Dumont, hein, gente? Não estou falando daquele chocolate bis, não, hein? Não é o chocolate, não, hein? É o avião, hein? 14Bis. Em Catanduva, São Paulo, um dos maveriques mais famosos é o maverique do prefeito José Alfredo Luiz Jorge, que tem o maverique, né? O Zé Alfredo tem o mavericão aí, né? O Zé Alfredo tem o maverique, que é branco, com detalhes em preto. Atenção, amiguinhos! Antes de terminar o Pimpão Repórter de hoje, eu tenho que salientar que é importantíssimo que você faça uma contribuição, uma ajuda, um patrocínio de apenas R$ 1,00 ou mais para o Pinkies. Que está aparecendo aqui, né? Por que é que é necessário? Quando você faz essa contribuição mensal de apenas R$ 1,00 ou mais para o Pinkies, além de você estar ajudando o velho palhaço aqui e os sete cachorrinhos na questão de sobrevivência, você também estará patrocinando todos os trabalhos de Pimpão na internet, que são vários. E nós estamos precisando melhorar o estúdio de gravação. Precisamos comprar mais pano verde, precisamos comprar um notebook melhor, precisamos comprar iluminação e assim por diante. E também precisamos comprar até roupas, né? Não sei se vocês perceberam, até o momento eu só estou usando esta gravata. Sabe por quê? Porque milagrosamente eu consegui comprar uma gravata. E esta é a única gravata que eu tenho até então. Porque em 2019, eu fui despejado da casa onde eu morei por mais de 13 anos e eu perdi tudo o que eu tinha. Tudo foi roubado, destruído, jogado no lixo. Perdi tudo, até todas as minhas roupas. Assim, se vocês puderem ajudar, nós agradecemos com uma ajuda mensal de R$ 1,00 ou mais para o Pinkies. Teve uma semana que o velho palhaço aqui chegou a ficar quatro dias se alimentando de chá. E teve um momento que nós conseguimos algumas bolachas. Esse velho palhaço aqui não tem aposentadoria, não tem décimo terceiro, não tem renda mensal, não tem grandes patrocinadores. Esse velho palhaço aqui, nesse momento, só tem você. Com uma contribuição mensal de apenas R$ 1,00 ou mais. Então, amiguinhos, até o próximo programa de Pimpom Repórter, para vocês, sempre! Pimpom Repórter, para vocês, sempre!